Parece uma rosa Alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar o chão Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal É pior do que cobra cascavel É pior do que cobra cascavel Venenosa, Eva, venenosa, 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 venenosa. Eva, venenosa, Eva, venenosa, Eva, venenosa.